Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente! E hoje vou falar sobre essa torta de climão que aconteceu na entrevista da Fernanda, a última eliminada do BBB24, com a Thaís Fersosa e o Ed Gama no bate-papo com o eliminado do BBB. Vai chegando, deixa o seu like, aquele joinha que ajuda muito o nosso canal, que vocês já sabem disso, né? Muito obrigado pela ajuda de sempre. E aí, o que acontece ali nesse contexto? Isso que impedeu, né, gente? Porque passa lá depois de meia-noite, né? De domingo pra segunda também. A gente tem que trabalhar no dia seguinte. Dieguinho vai deixar tudo aqui atualizado pra vocês nos mínimos detalhes. Por que a Thaís Fersosa está sendo detonada, gente? Tudo começou ali porque a mais nova eliminada do BBB24, a Fernanda, né? Foi alvo de amor e ódio no reality show da TV Globo. Mas logo que deixou o programa, a Ace Sister, né? Foi recebida com muita euforia na web por seus admiradores, né? Batizado de Alcateia. E foi durante o programa Bate-Papo BBB, comandado por Thaís Fersosa e Ed Gama, que ali a niteróiense entrou em contato pela primeira vez com os fãs. E também com os críticos da sua participação no programa, né? Mas apesar da Loba, como ficou conhecida na web, ter mostrado toda a sua exuberância durante a entrevista, quem acabou roubando a cena para o lado negativo, diga-se de passagem, foi a esposa do cantor Michel Teló. Usuários do X, né? O antigo Twitter, mais uma vez criticaram a postura da Thaís Fersosa durante uma entrevista com um dos eliminados. Enquanto que a artista foi acusada de ter detonado sem piedade o Nizam, e em seguida ter passado pano para o Rodriguinho, né? Pelo fato dele ser um participante famoso, dessa vez a apatia de Thaís Fersosa contrastou, gente, com a euforia da Fernanda. Enquanto o Ed Gama dava risadas dos memes ali da Fernanda, a apresentadora chegou a pegar o celular para aparentemente escutar um áudio. Internautas chamaram a atriz de antiprofissional e ressaltaram o desconforto dela durante o programa. A confeiteira participou do bate-papo BBB na madrugada desta segunda, dia 1º de abril, após sair do programa com 57,9% dos votos na Berlinda, contra a Bia, que teve 5,6%, e a Giovanna Lima com 37,85% dos votos, tá, gente? Então ali é uma diferença de praticamente ali 20%, né? Todo mundo, assim, acreditava que a Fernanda sairia com uma rejeição maior, mas o fato que a Fernanda ficou surpresa quando escutou a música gospel, né, que fizeram com parte do discurso dela no Sincerão, em que ela citou ali o filme 127 Horas ao reclamar da Bia. Enquanto a Fernanda, né, e ali o Ed Gama dava risadas, Thaís pegou o celular e colocou no ouvido, né? O que é isso? Você sabe cantar? Perguntou ali a Exister para o humorista. Canta, Thaís, pediu ali a modelo. O Ed fez, então, questão absoluta de cantar, limitou-se a dizer à apresentadora, enquanto isso a Thaís Fersosa estava ali ouvindo um áudio no celular, né, gente? Em outro momento, a Fernanda também comentou a cara de desaprovação dos entrevistadores. Eu não sabia se eu podia falar isso antes, né, porque depois que vocês botaram o outro vídeo, parece que eu mandei mal. Vocês dão uma olhada assim, soltou lá a Fernanda, que é sem papas na língua, né, gente? E aí o Ed Gama respondeu, aqui você pode falar tudo. Exatamente, a gente está aqui para ouvir mesmo, completou ali a Thaís Fersosa. Apesar das críticas, a Thaís também consolou a Cister em um momento de desabafo. Eu só estava querendo não viver mais essa vida. É muito ruim competir com um monte de jovem, porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor que o meu. Mas eu tenho muito mais para lutar. Ela, você está contratada, bonitinha, disparou ali a boleira tentando conter as lágrimas, tá, gente? A atriz, então, saiu da poltrona para pegar um lenço. Quando eu falei a gente está aqui, é isso. A gente está aqui para ouvir mesmo. Eu sempre levanto e pego o papelzinho quando a pessoa se emociona. Chegamos nesse momento, afirmou ali a Thaís Fersosa, tá, gente? Já no final da conversa, Ed Gama chegou a dançar com Fernanda sem tanta empolgação quanto o parceiro. Thaís Fersosa apenas encerrou o programa e falou ele não aguenta, a gente fica por aqui. No X, muita gente detonou. Ficou totalmente nítido quanto Thaís Fersosa não se interessou por esse bate-papo com a Fernanda. Usou o celular no meio da entrevista e no fim não dançou com ela nem para fazer uma média. Realmente, Ed Gama alivia esse pós para os eliminados com maestria, opinou uma usuária chamada Thaís Cortella. Não existe a menor condição da Thaís Fersosa continuar apresentando esse programa. É o nível de discrepância em relação a carisma e inteligência, como era da Ana Clara, né? Que chega a ser constrangedor. Que entrevista horrível com uma figura tão densa quanto a Fernanda. Dispulsou ali outro usuário chamado Lenon Mota, tá, gente? Então, assim, deu para ver que a web ali, quem assistiu, não gostou dessa repercussão da condução da Thaís Fersosa. É o que eu reitero aqui. A gente pode colocar dois pontos, tá, gente? Realmente, Thaís Fersosa, ela levou ali uma chamada da Globo. Por mais que a Globo não assuma nem a própria Thaís Fersosa. No início, ela começou muito eufórica. Nunca saberemos a verdade, esse é o fato, né? Não sei que um dia eles ali, a própria Thaís se manifeste, dê a versão dela sobre o que aconteceu, né, gente? Por que ela foi tão criticada? E com certeza ela vai ficar traumatizada ali com a condução ali desse programa, tá? Mas no início ali, quando o Maicon foi eliminado, né? O Nizam, ela estava pegando pesado, estava sendo aclamada na web. Quando vieram as figuras famosas, que também erraram quanto, né? Os Pipocas, o Maicon, o próprio Nizam ali, realmente a Thaís começou a pegar leve. Então a gente não sabe se foi uma chamada da Globo, uma orientação da emissora ali por causa disso. E ela foi perdendo o carisma, ela foi perdendo aquela vontade de ser ela mesma, né? Então ela apenas está ali lendo o Teleprompter, né? Fazendo o que a direção manda, né? Então a Thaís Fersosa, ela ficou muito apagada mesmo por causa dessas críticas que ela foi recebendo ali por ser bem forte ali com o Pipoca, né? E passar a mão ali com os camarotes, né? Mas e se isso é determinação ali da emissora? O fato é que o Ed Gama está sabendo levar isso de outra forma, está conduzindo ali de uma forma mais leve, está seguindo ali as orientações da emissora, mas está colocando carisma. Então a Thaís Fersosa, ela erra nisso, ela não pode pecar. Por mais que ela tenha levado uma puxada de orelha ali da direção, ela tem que contornar a situação, senão fica nítido ali realmente a diferença do Ed Gama conduzindo, e ela também, tá, gente? E aí, como que essas circunstâncias, né? Camarote ali só sobrou o MC Bin Laden, né? Então assim, não vai dar pra gente saber muita coisa ali, né? Realmente como que essas diferenças ali, como que é esse tratamento. O fato é que Thaís Fersosa está sendo detonada com razão, mas também uma parte ali, a gente não pode culpá-la 100%. Tem uma parte da Globo, sim, que é culpada por causa disso, mas ao mesmo tempo a própria Thaís Fersosa, gente, é o rosto dela que está ali. Então faça igual o Ed Gama, dá a volta por cima, se vira, entendeu? Ela deve estar morrendo de vontade de acabar logo esse contrato, né? Mas enquanto ela está ali colocando a cara a tapa, ela tem que tentar fazer o melhor, né? Realmente as entrevistas ali dos eliminados não estão repercutindo como antigamente no início do programa, né? E assim, é sempre uma enxurrada de críticas, tá? Críticas negativas. Então assim, que a Thaís possa olhar aí, porque agora vai ter paredão direto, né? Terça-feira ela fala com outro eliminado, no domingo que vem também, porque BBB está em modo turbo. Será que ainda dá para arrumar? Será que ainda tem como ela reverter essa situação? E o que você achou? Gostou da eliminação da Fernanda ou não? Coloca aqui os seus comentários, tá bom? E a da atitude da Thaís Fersosa. Está do lado da Thaís, está do lado da Fernanda, do lado do público? Conta-me tudo, não me esconda nada. A gente tem um encontro marcado a partir das 2h15 da tarde. Eu espero você, tá bom? Um mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!